Não sabe o que ver? Tá ali procurando, entre todas as opções de streaming, na TV a cabo, na locadora, locadora, as pessoas ainda vão na locadora, não sei. Mas eu tenho 5 dicas aqui pra você, que são de filmes incríveis, que não passaram nos cinemas no Brasil, mas que você consegue assistir por streaming, na TV a cabo, se você pegar e comprar o DVD. Vamos começar com No Topo do Poder, ou High Rise. Sim, é um filme estrelado pelo Tom Hilton, dirigido pelo Ben Whitley, que é um diretor inglês que gosta de fazer coisas muito psicodélicas, meio loucas. O filme é sobre um prédio que ele abriga diferentes níveis de moradores, quanto mais alto, mais rico. Quando o elevador falha, começa a falhar todas as outras questões do prédio, e aí vira uma guerra. Ele é baseado num livro dos anos 70, então o filme adota essa estética setentista, e aí tem sexo, tem violência, tem Tom Hilton, muito louco, tem o Luke Evans, muito louco, tem a Elizabeth Moss, muito louca. Esse filme não passou nos cinemas brasileiros, o que acontece é que às vezes as distribuidoras não compram o filme, e aí ele não chega aqui, ele só chega realmente no home video, ou acontece de não ter sala pra passar o filme, porque na semana que queriam estrear esse filme, estreou um Vingadores da Vida, e aí um filme pequeno, como No Topo do Poder, não tem chance mesmo, e aí ele vai pro home video. Incrível, super recomendo. E se você tem reunião de condomínio, vale a pena pra você se preparar, que é, assim ó, curso preparatório. Um filme que eu amo muito, queria muito ter visto no cinema, porque ele é muito amorzinho, é toda forma de amor. É um filme estralado pelo Ian McGregory, pelo Christopher Plummer, e deu o Oscar por Christopher Plummer, quando ele tinha 82 anos, fazendo dele um dos vencedores mais velhos a vencer o Oscar. E é um filme sobre um jovem que precisa lidar com duas notícias do pai dele, uma é que ele tem um amante jovem, e que ele está com câncer terminal. E aí ele lida com todas as expectativas e estruturas que a gente tem na vida, a gente aprender a desconstruir, a gente aprender a recomeçar. O nome do filme original é Beginners, sabe? Os iniciantes. E é bonito isso, que em qualquer ponto da sua vida você pode estar começando. O personagem do Christopher Plummer é isso, ele está com câncer terminal, e ao mesmo tempo ele resolve se abrir pro amor, da forma que ele sempre tinha se negado a vida toda. É uma história linda, o filme tem uma estrutura toda bonitinha, tem um cachorrinho fofo, é lindo. Mais um filme foda que não passou no Brasil é Dope, que agora está no catálogo da Netflix, eu recomendo que você corra pra ver, porque este filme do Rick Fomoya, que era o homem que ia dirigir Flash, e quando saiu a notícia que ia dirigir Flash, eu já tinha visto Dope, eu falei, nossa, Flash vai ser muito da hora. É a história, assim, de um geek que se mete em várias confusões, e ele, os amigos dele, passam por umas barras pesadas em Los Angeles, e é a Los Angeles completamente não idealizada. Pensa na Los Angeles de La La Land, e aí você tem o oposto em Dope. É um filme muito legal, com um senso de humor muito rico, com um visual diferente, e é uma pena mesmo que demitir o homem do Flash, que ele Flash ia ser muito da hora. Outro filme que eu sinto muitíssimo de não ter visto nos cinemas é Ex Machina. Esse filme, ele é impressionante, tanto visualmente, quanto a narrativa dele. Ele pensa a ficção científica de um jeito diferente, ele ganhou um Oscar de efeitos visuais, por ser um filme pequeno, e isso é muito raro de acontecer. Basicamente é um filme sobre um programador, porque ele acha, assim, que conseguiu o emprego da vida dele, ele vai trabalhar com o dono da empresa, e ele vai testar a humanidade de uma nova inteligência artificial. Os diálogos dele são muito bonitos. Alicia Vikander está, assim, maravilhosa, destruidora mesmo, sim, sabe? Não existe, assim, um argumento bonito para você falar, assim, nossa, a atuação dela foi... Não, é destruidora mesmo, essa é a palavra, esse é o termo. Olha, filmaço, por mim ele merecia, assim, todos os Oscars, merecia ter passado no cinema aqui no Brasil, sim. Agora, minha última dica é o meu filme do coração, é o filme que eu digo para todo mundo, que chega a ser irritante, que é Hunt for the Wither People, é um filme do Taika Waititi, e é um filme muito especial para mim. Essa é a história do Rick Baker, que é um menino que passou a vida inteira nas mãos da assistência social na Nova Zelândia, e ele é considerado, assim, pela assistência social um marginalzinho, e ele está na última chance dele, antes dele ser levado para o sistema judiciário, e aí ele ganha a chance, ele é adotado por uma família no interior da Nova Zelândia, e nisso, ele deixa de ser um urbanoide e passa a ser um aventureiro. E aí rolam várias coisas nisso, e aí tem várias referências. Eu rio, eu choro, eu acho esse filme muito especial, eu gostaria que todo mundo assistisse. E ele está disponível no HBO Go, então é fácil de assistir, você pode ir lá assistir, ah, você assinou por causa de Game of Thrones? Aproveita, vê Hunt for the Wither People. Essas foram cinco dicas do coração de filmes que são realmente incríveis, que é uma pena que eles não tenham passado nos cinemas brasileiros, põe na sua lista, pelo amor de Deus, porque são realmente dicas, assim, ó, só excelências, entendeu? Se você gostou deste formato de dicas, por favor, deixe nos comentários, deixe o seu like, sim, que nós vamos falar mais coisas pra você ver, pra você não ficar só lá passando na Netflix sem saber o que ver, sim, nós temos a solução pros seus problemas.